A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, reinterou nesta quarta-feira que defenderá seu mandato, em discurso para anunciar um plano anual de créditos agrícolas. Há no Brasil um processo de impeachment, contra o qual eu luto e lutarei em todas as instâncias, e com todos os instrumentos possíveis. Dilma anunciou que o chamado Plano Safra para o período de 2016-2017 estará adotado com 202,8 milhões de reais e aproveitou para ressaltar que tem a consciência tranquila e reafirmou que não cometeu nenhum crime. As acusações que podem acarretar no impeachment da presidente se fundamentam em uma série de manobras irregulares que o governo realizou entre 2014 e 2015, o que configuraria, segundo a oposição, crime de responsabilidade fiscal. Dilma se defendeu das acusações. Não nos consta que um atraso de pagamento entre a União e o Banco do Brasil é uma operação de crédito. É só isso, um atraso de pagamento. Quarto ponto, este atraso de pagamento foi devidamente pago pela União. Ou seja, não há que falar em dívida da União com o Banco do Brasil.